Vamos prosseguir. Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, o Brasil tem mais jovens neném. O que é o jovem neném? É o jovem que nem estuda, nem trabalha. E o Brasil tem mais nenéns do que a Argentina, o Chile e a Bolívia. Em 2023, 20,6% dos brasileiros entre 15 e 24 anos estavam nessa situação. Enquanto nos países vizinhos, os índices variam entre 9% e 15%. Olha, é claro que então quando o Brasil tem mais, o estudo está dizendo mais proporcionalmente, que é natural que teria mais, que tem mais habitantes. Mas a proporção nossa em relação à população é maior. Então, 20% sobre 220 milhões é muito mais do que 15% sobre 10 milhões, por exemplo. Segundo a Organização do Trabalho, os dados são causados principalmente, olha aí, pela lenta geração de empregos no período da pós-pandemia. Claro que nós deveríamos de sofrer as consequências, os efeitos disso na segurança pública. A Confederação Nacional do Comércio estima que estes jovens poderiam ter contribuído, se estivessem trabalhando, produzindo com mais de 46 bilhões de reais ao PIB do Brasil. Então, eu vou começar, porque ele é empresário. Eu quero ouvir. Meu querido Diogo da Luz, a gente está falando aí dessa criminalidade. A maioria desses que estão praticando assaltos, roubo de celular, tráfico de drogas, são jovens. Dificilmente você vê... Acontece também aqueles cadeiros mais rústicos, que já estão mais rodados, existem também. Mas a imensa maioria é jovem, desocupado, ou no tráfico, ou com pistola na mão, assaltando na rua. Porque não há uma colocação, ele não tem esperança de aquisição de bens materiais, tem má formação de caráter, muitas vezes, má influência do meio. Então, como a gente pode fazer para voltar a gerar emprego, gerar ocupação para este jovem? Esse é um ponto importantíssimo, Capês. Porque, em princípio, pelo menos, seria de se imaginar que o tal jovem Neném seria muito mais um problema doméstico do que nacional. Porque se existe alguém que não está fazendo nada, está comendo, está se vestindo, está se movimentando, está vivendo, é porque sua família pode deprimir isso e o problema estaria ali. Mas a pergunta que fica no ar é justamente essa. Quantos desses chamados Neném não estão, na verdade, trabalhando? Pouco ou muito, mas trabalhando pelo crime organizado, para o crime organizado, dando dinheiro para ele e achando que essa é a melhor forma de crescer na vida. Até porque a gente vê que os mortes de criminosos e as mortes em situações de crime quase sempre envolvem jovens. Portanto, eu tenho a impressão que esse dado de Neném está um tanto errado porque eles não estão entendendo que, como foi dito aqui mesmo, 40 mil funcionários só do PCC, fora as outras organizações criminosas e fora os prestadores de serviço, que são em número ainda maior. Se estima que no PCC serão 60 mil prestadores de serviço. Portanto, eu tenho a triste impressão que uma boa parte dos chamados Neném está trabalhando para o crime organizado no Brasil. Emerson Tauil, é difícil você convencer, muitas vezes, um jovem desocupado que pode ganhar ali 40 mil reais, 30 mil reais praticando tráfico de drogas ou tendo a vida fácil, tentando vender um Rolex roubado, de que até os 25, 26 anos ele estará morto ou preso. É difícil, ele não acredita nisso, mas estatisticamente é o que vai acontecer. É o caminho inexorável de quem está na criminalidade. Você vê bandido, difícil você ver um bandido, bandidão velho andando na rua. Ou ele já está preso ou ele foi morto. Queria que você fizesse uma avaliação com a sua experiência. É muito difícil, né? Essa dependência... Quando você cria uma dependência com o governo, você acaba estimulando posicionamentos e condutas como essa. Nós temos no país cerca de 40 mil crianças que não têm o nome no registro de nascimento do seu pai. Nós temos um país quase matriarcal, porque não existem mais homens responsáveis. Nós vivemos um mundo de jovens prósperos, sem conquistas, e que vivem totalmente dependentes de seus pais, e muitas das vezes, por conta da facilidade, acabam indo para a marginalidade, porque o assédio é muito grande. O valor recebido é muito maior do que qualquer outro emprego. Está aqui o Diogo, que não diga... Os nossos empresários têm uma carga tributária tremenda. É muito difícil. E hoje, muito mais ainda, para você encontrar uma mão de obra especializada, ela está cada vez mais escassa no país. Então, é muito difícil. A população vive um caos, um looping, né? Um ciclo vicioso de que esse menino, esse jovem, quando vai para o crime, ele vai numa corrente da qual não tem volta, ele vai, como disse, ou morto ou cadeia. E aí, quando vai para a cadeia, cria-se uma dependência de que, quando ele sai, ele sai com uma chancela nas costas, que jamais será ressocializado, vai ter uma pecha de que será sempre o ex-condenado e nunca mais conseguirá ser inserido novamente na sociedade. E qual a conduta, qual o caminho, muitas das vezes, voltar para a marginalidade, para o crime. Esse país precisa de um choque de realidade muito difícil, uma aspiração, mas tudo está voltado a uma coisa básica, a raiz de qualquer sociedade próspera, que é a educação. Sem uma educação forte, pujante, determinada, e que tem o propósito de conseguir frutos, dos quais não são imediatistas, ele é médio e longo prazo, está marginalizada e cada vez mais enfrentaremos esse caos que é o país. Jovens estão lançados na marginalidade ou na vadiagem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.